A Voices Music Brasil apresenta os melhores lançamentos do ano. Com um cast de cantores selecionados, talentosos, que vão abençoar a sua vida através dos louvores. Nara Lopes, dupla Fátima e Andréia, Alugiana, Rosana Carvalho e Coral Eternity Praise. Pedidos, contatos e convites pelos telefones 0 operadora 11 2679-6365 ou 0 operadora 11 986715778. Gravadora Voices Music Brasil. Louvor com excelência.